Música Bem-vindos à aula de número 9 do curso de Métodos Inferenciais em Pesquisas Legislativas. Nesta aula estudaremos a correlação linear e o modelo de regressão linear. Aprenderemos a interpretar os coeficientes de regressão e veremos como a adição do erro gaussiano estabelece as premissas de qualidade. Por fim, definiremos o conceito de coeficiente de determinação e os fatores de incerteza associados à predição de valores. A correlação linear mede o grau de associação linear entre duas variáveis. Mais à frente, nesta aula, veremos o significado formal do termo linear. Por ora, vamos considerar que a maneira mais simples de se saber se duas variáveis são associadas é observar se elas variam conjuntamente ou covariam. Essa análise considera que as duas variáveis são aleatórias e não se preocupa com a relação de dependência entre as variáveis. Portanto, a correlação é simétrica e não implica causalidade. Covariar significa dizer que as variâncias têm comportamentos similares. Ou seja, quando uma variável se desvia da sua média, espera-se que a outra se desvie de maneira similar. Por exemplo, considere as variações das receitas obtidas em campanha e dos votos recebidos por candidatos do Distrito Federal ao cargo de Deputado Federal. Nesta figura, vamos analisar apenas 8 dos cerca de 200 candidatos nas eleições de 2018. As linhas verticais representam a diferença entre os valores observados e as médias das respectivas variáveis. Nós podemos identificar um padrão de comportamento similar para os cinco primeiros candidatos. Os três primeiros têm receitas e quantidade de votos acima das médias, enquanto os outros dois têm valores abaixo da média em ambas as variáveis. Vejam que até o momento, o sentido da variação é igual nas duas variáveis, o que pode indicar um potencial relacionamento direto entre elas. Contudo, se continuarmos a olhar os três próximos candidatos, verificamos que há uma inversão no padrão. Nesses casos, quando uma variável cresce em relação à média, a outra decresce, o que representa um relacionamento inverso. Portanto, é preciso quantificar o grau de similaridade entre duas variáveis, ao que chamamos de cálculo da covariância. A covariância pode ser estimada de forma análoga à variância. Como vimos na aula 3, a variância de x, quando calculada a partir de uma amostra, é dada pela soma dos erros ou desvios ao quadrado, dividido pelo tamanho da amostra menos 1, que corresponde ao número de graus de liberdade. Reescrevendo o termo quadrático como um produto, podemos dizer que a variância de x é a soma do produto dos desvios da variável por ele mesmo, dividido por n menos 1. Adicionando a esse contexto uma segunda variável, substituímos o segundo termo do desvio em x pelo desvio em y. Esse novo produto é conhecido como produto cruzado dos desvios. Dessa forma, quando ambos os desvios são positivos ou negativos, o produto será positivo. Caso um desvio seja positivo e o outro negativo, então o resultado será negativo. Calculando a covariância para os oito candidatos do nosso exemplo, encontramos um valor de 680.149.403. Por ser positivo, indica que em geral, na medida em que uma variável se desvia da média, a outra se desvia na mesma direção. Contudo, há um problema em se utilizar a covariância como medida do relacionamento entre variáveis, visto que ela depende da escala das medidas usadas. Dessa forma, covariâncias não podem ser comparadas objetivamente, porque se torna difícil afirmar se o valor encontrado é grande ou pequeno. Aparentemente, 680 milhões é um valor grande, mas se incluirmos todos os demais candidatos no cálculo da covariância, encontraríamos um valor na ordem dos bilhões. Além disso, a dimensão da covariância pode ser confusa e pouco útil. Neste caso, é reais vezes votos, o que não tem muito significado. Então, para converter a covariância em uma medida padrão e adimensional, para a qual qualquer escala possa ser convertida, devemos dividi-la pelos desvios padrão das respectivas variáveis. Este coeficiente r é conhecido como coeficiente de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson pode variar de menos 1 a mais 1. O valor absoluto de r mostra a intensidade da relação linear entre as variáveis. 0 indica a ausência de relação, 1 indica a relação direta perfeita e menos 1 indica a relação inversa perfeita. Calculando r para os candidatos do nosso exemplo, encontramos 0,7, que revela a associação linear positiva. Alguns autores classificam a correlação como fraca quando o módulo de r estiver entre 0,1 e 0,4. Moderada, quando o módulo de r estiver entre 0,4 e 0,7. E forte, quando o módulo de r estiver entre 0,7 e 1. Esse tipo de classificação pode mudar de autor para autor e também depende das variáveis em análise. O certo é que quanto mais perto de 1 for o módulo de r, maior será o grau de associação linear entre as variáveis. Quanto mais próximo de zero, menor será a força dessa relação. Lembrando que a correlação é simétrica, podemos dizer que quando o módulo de r estiver entre 0 e 1, há três possibilidades. Ou os valores de x determinam os valores de y, ou os valores de y determinam os valores de x, ou x e y são determinados por uma terceira variável. Toda correlação apresenta uma probabilidade de ter ocorrido devido ao acaso. Por isso, é importante testar a significância de r quando se faz um estudo de correlação. Há uma condição para que o teste de significância de r seja efetuado. A distribuição de probabilidade conjunta para a população das variáveis x e y deve ser normal bidimensional, o que significa que ambas as variáveis devem ter distribuição normal. Veja que a condição se refere à população, mas r é calculado na amostra como uma estimativa do coeficiente populacional. Contudo, é possível afirmar por meio de desenvolvimento matemático rigoroso que se a correlação populacional for igual a zero, a estatística tr dada por r vezes a raiz de n-2 dividido por 1 menos r² tem uma distribuição t-student com n-2 graus de liberdade. Então, podemos efetuar um teste de hipótese no qual rejeitamos H₀ quando o tr se localiza na região crítica e aceitamos H₁, concluindo que existe correlação entre as variáveis x e y. Por outro lado, se tr estiver dentro do intervalo de confiança, falhamos em rejeitar H₀ e concluímos que não há correlação significativa entre x e y. O pacote status da linguagem R tem a função coreTest, que calcula a correlação entre duas variáveis e efetua o teste de significância. Neste caso, foram passadas como parâmetros as variáveis da receita de campanha e a quantidade de votos recebidos de 159 candidatos do Distrito Federal ao cargo de Deputado Federal. Aqui, para fins de exemplo, estamos considerando que as variáveis têm distribuição normal. A função coreTest encontrou o valor de 0,67 para o coeficiente de correlação de Pearson e 11,356 para a estatística TR. Na curva para 157 graus de liberdade, que é 159 menos 2 ou n menos 2, o p-valor é muito pequeno, menor que 5%. Portanto, rejeitamos H₀ e aceitamos H₁, concluindo que a correlação entre as variáveis é significativa. Importante ressaltar que a correlação de Pearson exige que as variáveis sejam quantitativas e com distribuição normal, não fazendo sentido para variáveis categóricas como sexo, partido, estado civil e outras. A análise de regressão é estreitamente ligada à análise de correlação, mas há diferenças. A correlação se dedica a medir a força da associação linear entre duas variáveis e não se preocupa com as relações de dependência entre elas. Já a análise de regressão estuda a dependência de uma variável, chamada dependente, em relação a uma ou mais variáveis, chamadas explanatórias ou independentes. Essa dependência não é advinda de uma lei física, ou seja, não é funcional ou determinística. Na verdade, a dependência é estatística, o que quer dizer que as variáveis são aleatórias, com distribuições probabilísticas, e a relação entre elas pode ser representada por um modelo matemático, cujos parâmetros são determinados a partir das medições dessas variáveis. O objetivo desse modelo é estimar ou prever o valor médio da variável dependente na população em termos dos valores conhecidos das explanatórias. Enquanto a correlação considera que as variáveis x e y são simétricas e aleatórias, já que não há preocupação com a dependência entre elas, a regressão impõe uma assimetria na maneira como as variáveis são tratadas. Pressupõe-se que a dependente y é aleatória ou estocástica e possui uma distribuição probabilística. As explanatórias assumem valores fixos em amostras repetidas, o que quer dizer que tem os mesmos valores nas várias amostras, tornando-se assim não aleatórias ou não estocásticas. O que ocorre na prática é que mesmo que utilizemos variáveis explanatórias estocásticas no método de regressão linear que tem por base a assimetria das variáveis, os resultados também serão válidos, contanto que algumas condições sejam atendidas. Essas condições serão discutidas mais adiante nesta aula. Na análise de regressão, também não há implicação de causalidade. Ao focar na relação de dependência entre variáveis, a análise de regressão se dedica a avaliar o quanto a variação das variáveis explanatórias explica a variação da variável dependente. Uma primeira abordagem para se compreender como uma variável depende de outra é conhecer as respectivas distribuições. Os histogramas apresentados são resultantes de dados utilizados por Francis Galton em 1886 e consistem de 928 observações das alturas de pais e filhos. A inspeção visual das distribuições indica que as variáveis guardam semelhança, o que é esperado por razões biológicas visto que os filhos herdam características dos pais. Galton verificou que embora existisse uma tendência de que pais altos tivessem filhos altos e pais baixos tivessem filhos baixos, a estatura das crianças nascidas de pais com uma dada altura tendia a se mover para a altura média da população como um todo. Em outras palavras, a altura média de filhos de pais altos tende a ser menor do que a de seus pais e a altura média de filhos de pais baixos tende a ser maior do que a de seus pais. A esse fenômeno, Galton denominou regressão. O desafio da regressão consiste em estabelecer um modelo que mais bem represente a variação da variável dependente, no caso, a altura dos filhos, em função das explanatórias, no caso, a altura dos pais. Inicialmente, devemos pensar na melhor representação de uma variável individualmente. Nós vimos na aula 3 que a média de um conjunto de dados é equivalente ao centro de massa do conjunto, ou seja, é o ponto em torno do qual as discrepâncias positivas e negativas se equilibram. Isso significa que a média é também o ponto que minimiza a soma dos erros quadráticos, o que pode ser constatado na seguinte simulação, em que a soma dos erros quadráticos da altura dos pais é calculada diversas vezes. Para cada vez, tomamos por referência um determinado valor de altura, representado pela barra vermelha no histograma. O gráfico à direita mostra a evolução da soma dos erros quadráticos a cada novo valor de referência. Verifique que a soma dos erros quadráticos decresce até o seu valor mínimo, no momento em que o valor da referência é igual à média, e depois volta a crescer. Logo, sob o critério dos mínimos quadrados, a média é o melhor representante do conjunto. Esta é a confirmação matemática de que o mínimo da soma dos erros quadráticos ocorre quando o valor de referência é a média do conjunto de dados. Então, também é razoável considerar que se tivermos que escolher um único ponto para representar o cruzamento de dois conjuntos de dados, como no caso da altura dos pais e dos filhos, esse ponto deve ser o encontro das médias. Por analogia, esse ponto é o centro de massa do gráfico de dispersão, o que pode ser melhor visualizado se dermos peso maior aos pontos que ocorrem com mais frequência. Veja na tabela que para a altura de 1,63 metros dos pais foram obtidas 14 medições de filhos. Contudo, o gráfico mostra apenas 8. Para 1,74 metros são 219 medições, mas somente 12 aparecem no gráfico. Isso acontece porque existe superposição de pontos, ou seja, diversos filhos têm a mesma altura. Inflando os pontos proporcionalmente à frequência de filhos, temos o seguinte gráfico que permite visualizar melhor o encontro das médias como centro de massa. Então, se formos representar por meio de uma reta a variação da altura dos filhos, variável dependente, em função da variação da altura dos pais, variável explanatória, é aceitável pensar que essa reta deve passar pelo centro de massa da combinação das variáveis. O problema é que podemos ter infinitas retas passando por um ponto. Então, para completar a caracterização da reta, precisamos conhecer um segundo ponto ótimo, aquele que intercepta o eixo y. Ou, alternativamente, descobrir a inclinação que mais se ajusta ao conjunto, onde a inclinação é dada pela razão entre a variação da variável dependente pela variação da variável explanatória. Descobrir a melhor inclinação é equivalente a descobrir a reta que minimiza a soma das distâncias verticais dos pontos do conjunto à reta. Um recurso didático para se determinar a inclinação consiste em deslocar o centro de massa do conjunto para a origem. Esse processo é chamado de centralização. Redimensionando os eixos de forma que a origem fique visível no gráfico e subtraindo-se de cada variável as respectivas médias, temos um novo conjunto de valores igualmente distribuído, porém centrado em zero. Logo, sabemos que a reta que melhor representa o conjunto passa pelo ponto zero e agora precisamos descobrir a inclinação que minimiza a soma dos erros quadrados. Aqui vamos ampliar a visualização do conjunto e testar algumas inclinações da reta para ver em qual delas a soma dos erros quadrados é menor. Verifique que iniciamos com a inclinação de 1,61 e vamos subtraindo um décimo a cada iteração. A soma dos erros quadrados vai decrescendo até que no valor de 0,61 para a inclinação alcança o seu valor mínimo. Depois volta a crescer. Então, encontrada a inclinação, retornamos o conjunto de dados à posição original e deslocamos a reta até o centro de massa do conjunto mantendo-se a inclinação. Agora, identificamos o ponto em que a reta intercepta o eixo y e encontramos o segundo ponto ótimo. Representando os pontos sobre a reta pela letra grega mi com 1 chapéu podemos escrever a equação da reta como mi i chapéu igual a beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu vezes x i. A notação utilizando chapéu significa que os parâmetros foram estimados a partir de uma amostra. A seguir, compreenderemos melhor essa notação ao tratarmos da formalização matemática do modelo de regressão. A simulação efetuada anteriormente tem apenas cunho didático e consiste em uma forma visual de apresentar o algoritmo dos mínimos quadrados usado para estimar os parâmetros da reta que melhor representa a variação da variável dependente em função da variável explanatória. O que temos que ter em mente é que a reta é um modelo e no caso da regressão um modelo estatístico. Modelos em geral descrevem um fenômeno ou realidade de forma simplificada e são utilizados com o intuito de se compreender o comportamento de uma população. Por serem uma simplificação possuem um erro associado. Considere novamente o exemplo dos candidatos ao cargo de deputado federal no DF em 2018. Neste caso considerando que o foco é o Distrito Federal e que temos acesso à totalidade dos candidatos estamos falando da população. os pontos sobre a reta representam o valor esperado ou o valor médio da variável dependente y para um dado valor da variável explanatória x. Então podemos dizer que a regressão linear é uma função mi de x que proveu uma estimativa da variável aleatória y, ou seja, mi de x é igual ao valor esperado de y, de forma que mi de x ou apenas mi é igual a beta zero mais beta 1 vezes x. A função mi de x é denominada função de regressão da população e para a população a notação da função da reta não tem o chapéu sobre os parâmetros. A variável x é representada por letra minúscula dada a premissa de que a variável explanatória assume valores fixos em amostras repetidas sendo considerada em princípio não aleatória. o valor esperado de y para um dado xi é igual a mi de xi ou mi i onde mi i é denominado média condicional de y para x igual a xi. O erro associado ao modelo em uma observação específica é dado pela diferença entre o valor observado e o valor estimado pela reta e é representado pela letra grega y. considerando que a variável y é o conjunto das observações y1 y2 até yn a observação yi é dada por beta 0 mais beta 1 vezes xi mais yi na forma geral a função não tem os índices i e y é maiúsculo. O erro representa a variação de y que não é explicada pelo modelo ou seja representa a influência de todas as variáveis explanatórias omitidas do modelo e pode ser expresso por y menos mi. Como vimos nas simulações o desafio ao construir o modelo consiste em minimizar o erro total ou a soma dos erros quadráticos de tal forma encontrar beta 0 e beta 1 que trarão a menor diferença entre o valor estimado de yi e o yi realmente observado. Em outras palavras queremos minimizar a soma dos erros quadráticos como função dos parâmetros beta 0 e beta 1 O método para encontrar os valores mínimos de uma função consiste em igualar a 0 as derivadas parciais em relação aos parâmetros estimados Aqui apresento o desenvolvimento matemático do método mas não nos ateremos a ele apenas aos resultados em que beta 0 é igual à média de y menos beta 1 vezes a média de x e beta 1 é dado pelo coeficiente de correlação de Pearson vezes o desvio padrão de y dividido pelo desvio padrão de x Como conclusões desses resultados podemos dizer que a regressão linear sempre passa pelo encontro das médias o que pode ser constatado substituindo-se beta 0 na equação da reta quando x é igual à sua média os termos em beta 1 se anulam restando y médio a unidade de medida beta 1 é a mesma da relação y sobre x isso vem da razão entre os desvios padrão ou da razão entre delta y e delta x verificada geometricamente a inclinação da reta de regressão é a mesma que se obteria se os dados fossem centrados e a regressão fosse efetuada em relação à origem se os dados são centrados beta 0 é igual a 0 o que é equivalente à regressão pela origem e nada muda em relação a beta 1 se os dados são normalizados a inclinação da reta de regressão é igual a r para x e y normalizados os desvios padrão são iguais a 1 sobrando apenas o r em estudos estatísticos dificilmente temos acesso à população na maioria das situações práticas o que temos é uma amostra de valores de y correspondentes a alguns valores fixos de x então nossa tarefa consiste em estimar a função de regressão com base em informações amostrais contudo não seremos capazes de estimar precisamente a função de regressão populacional devido a variações amostrais quando fazemos novas coletas referentes ao mesmo fenômeno investigado é bastante provável que os parâmetros sofram ajustes considere que no exemplo dos candidatos do DF a deputado federal em 2018 não tenhamos os dados da população e que a única informação disponível seja uma amostra selecionada aleatoriamente de valores de y para alguns dos valores fixos de x cuja linha de regressão é mostrada em azul tomando-se aleatoriamente uma segunda amostra conseguimos um novo resultado em vermelho para uma terceira amostra temos os resultados em verde e assim por diante não há como ter certeza absoluta de qual dessas linhas de regressão representa a verdadeira linha de regressão populacional essas são conhecidas como linhas de regressão amostral devido às variações amostrais são no máximo aproximações da verdadeira regressão populacional aqui representada em preto então como estamos nos referindo a estimativas dos parâmetros a função de regressão passa a ser denominada função de regressão amostral e é conveniente alterarmos a notação acrescentando chapéu aos parâmetros e aos valores estimados o erro passa a ser chamado de resíduo e é representado por e minúsculo e a soma dos erros quadrados passa a chamar soma dos resíduos quadrados vamos agora formalizar a regressão linear e o método dos mínimos quadrados como um modelo estatístico primeiramente vamos entender o termo linear dizemos que se y depende de x ou y é função de x então y se relaciona linearmente com x quando a taxa de variação de y em relação a x independe do valor de x em outras palavras isso quer dizer que se a inclinação ou derivada de y com relação a x independe do valor de x então y é linear em relação a x assim se y é igual a 4x por exemplo a derivada de y em relação a x é igual a 4 que é independente do valor de x e portanto linear em relação a x mas se y é igual a 4x ao quadrado a derivada de y em relação a x é igual a 8x que não é independente do valor assumido por x nesse caso a função não é linear em x então podemos dizer que a função de regressão é linear com relação a x visto que a derivada em relação a x não depende de x e é igual a beta 1 contudo a linearidade relevante para o modelo de regressão diz respeito aos parâmetros beta visto que a questão central do modelo é o método dos mínimos quadrados que é o melhor estimador linear desses parâmetros e que se baseia nas derivadas parciais da função de regressão em relação a esses parâmetros veja que a derivada parcial em relação a beta 0 não depende de beta 0 e a derivada parcial em relação a beta 1 não depende de beta 1 logo a função de regressão é linear em relação aos parâmetros beta já a função mi igual a beta 0 ao quadrado mais beta 1 vezes x não é linear no parâmetro beta 0 visto que a derivada parcial depende de beta 0 a hipótese de linearidade do método dos mínimos quadrados não exige que a variável x seja necessariamente linear o fundamental é a linearidade nos parâmetros as seguintes funções são lineares com relação aos parâmetros mas não são lineares com relação a x outro passo da formalização do modelo estatístico diz respeito a adição do erro gaussiano inicialmente é importante distinguirmos valores esperados incondicionais de valores esperados condicionais considere um estudo hipotético que verifica a relação de dependência entre a nota final dos alunos de métodos inferenciais e a quantidade de horas semanais dedicadas ao estudo da disciplina se calcularmos a média das notas finais encontramos 5,75 que é a média global ou incondicional no sentido de que para chegar a esse valor desconsideramos a quantidade de horas estudadas pelo aluno então quando perguntamos qual o valor esperado para a nota final de um aluno de métodos inferenciais obtemos a resposta 5,75 mas se perguntarmos qual o valor esperado para a nota final de um aluno de métodos inferenciais que se dedica 8 horas semanais a disciplina a resposta é 8,3 portanto conhecer a quantidade de horas estudadas durante a semana nos permite prever melhor o valor médio da nota final considerando que a figura contém os dados da população dos alunos que já cursaram a disciplina então podemos dizer que a reta de regressão populacional é o local geométrico das médias condicionais da variável dependente para os valores fixados da variável explanatória os pontos azuis destacados mostram esses valores médios condicionais de y para os diversos valores de x ou valores esperados de y para um dado x para que essa afirmação seja verdadeira a população de valores de y que se espalham em torno dessas médias condicionais devem se distribuir simetricamente em torno de seus respectivos valores médios ou seja devem ser normalmente distribuídas em torno desses valores médios sabemos da aula 3 que a soma dos erros dos elementos de um conjunto de dados em relação a sua média é zero logo para cada população de valores y em torno das respectivas médias condicionais o valor esperado dos erros deve ser igual a zero então a suposição de que a linha de regressão passa pelas médias condicionais de y implica que os erros em relação aos valores médios condicionais também tenham distribuição normal e média igual a zero partindo da definição formal do modelo estatístico e estimando y para um dado x e o valor esperado de y é igual ao valor esperado de beta zero mais beta 1 vezes xi mais o erro de y para x fixo em xi como o valor esperado da soma é igual à soma dos valores esperados separamos o termo do erro para xi fixo o termo beta zero mais beta 1 vezes xi é constante e a média ou o valor esperado de uma constante é a própria constante novamente a suposição de que a linha de regressão passa pelas médias condicionais de y implica que os erros em relação aos valores médios condicionais têm um valor esperado igual a zero e portanto o valor esperado de y dado xi é igual a mii que é o ponto sobre a reta quando x é igual a xi xi determinando a variância de y para x igual a xi e separando o termo do erro temos que a variância da constante beta zero mais beta 1 vezes xi é zero e que a variância do erro não depende de xi ou seja é a mesma para todo xi ao que denominamos homosedasticidade então o modelo estatístico pode ser definido de forma que o conjunto de valores y para x igual a xi tem a distribuição normal em torno da média condicional mii com variância constante independente do valor de x e que o erro também com distribuição normal tem a média zero e a mesma variância por simplicidade de notação podemos escrever apenas y de xi e y de xi essas condições foram estabelecidas para x com valores fixos mas podem ser generalizadas para x aleatório consideradas as seguintes premissas a função de regressão deve ser linear nos parâmetros a variância do erro para cada xi é um número positivo constante a variável explanatória x e o termo de erro devem ser independentes ou não correlacionados pois assumimos que x e y tem influências separadas e aditivas sobre y enquanto x compõe a parte sistemática previsível do modelo y compõe a parte aleatória que representa a influência de todas as variáveis omitidas mas se x e y são correlacionados não é possível avaliar seus efeitos individuais sobre y neste caso isso quer dizer que o termo de erro contém algumas variáveis que deveriam ser incluídas no modelo como explanatórias os termos de erro também devem ser independentes de forma que não existam outras influências sobre y como resultado da possível intercorrelação entre os erros e o valor esperado do erro deve ser igual a zero significando que as outras possíveis influências sobre y se anulam e portanto não são essenciais ao modelo é importante destacar que todas essas hipóteses se aplicam à função de regressão populacional mas dificilmente serão observadas na função de regressão amostral nesse caso é comum que os resíduos sejam autocorrelacionados e também heterosedásticos a grande importância e utilidade dos modelos lineares reside no fato de que são amplamente interpretáveis compreender o modelo consiste em entender o significado dos coeficientes beta 0 e beta 1 aplicando o algoritmo dos mínimos quadrados aos dados dos alunos de métodos inferenciais encontramos beta 0 igual a 1,5 e beta 1 igual a 0,85 vamos iniciar por beta 0 que é também chamado de intercepto do eixo y devemos interpretá-lo como o valor esperado de y quando o preditor x é igual a 0 no presente exemplo significa dizer que o aluno que não dedica horas de estudo à disciplina tem nota final em média de 1,5 isso faz algum sentido visto que o aluno adquire conhecimento durante as aulas e ou pode ter tido experiência anterior com o conteúdo da disciplina o que seria suficiente para não zerar a nota desenvolvendo matematicamente o conceito temos que o valor esperado de y para x igual a 0 é igual ao valor esperado de beta 0 mais o valor esperado de 0 que é 0 mais o valor esperado do erro em x igual a 0 que também é 0 resultando em beta 0 beta 1 deve ser interpretado como a inclinação da reta de regressão ou seja como a mudança esperada de y para cada unidade de mudança da variável x então quando x varia uma unidade a variação em y é igual a beta 1 no presente exemplo significa dizer que para cada hora adicional de estudo na semana a nota final do aluno aumenta em média 0,85 pontos desenvolvendo matematicamente temos que o valor esperado para a variação de uma unidade em x é igual a beta 1 o pacote status da linguagem R contém a função LM de linear model que executa o algoritmo dos mínimos quadrados e estima os coeficientes da reta de regressão a função LM recebe como parâmetro a notação da função de regressão aqui o símbolo til quer dizer que a variável dependente notas é uma função da variável explanatória horas ao executarmos a função LM o R retorna os coeficientes de regressão estimados beta 0 que é o intercepto e beta 1 que é a inclinação uma vez estimados os coeficientes precisamos observar a faixa de valores em que a regressão é válida por exemplo o intercepto beta 0 pode não fazer sentido em determinados contextos voltemos ao exemplo das alturas dos pais e filhos ao efetuarmos a regressão verificamos que a reta intercepta o eixo y em 0,67 o que significaria que para os pais cuja altura é 0 metros a altura esperada para os filhos seria de 67 centímetros obviamente essa interpretação não é apropriada visto que não faz o menor sentido falar em pais com 0 metros de altura da mesma forma não é comum encontrarmos pessoas com 2 metros e meio ou mais de altura então a interpretação de beta 0 deve ser adequada ao contexto no presente caso é razoável considerar que a faixa de valores pode variar de 1 metro e meio a 2 metros algumas vezes pode ser útil efetuar o deslocamento da variável x com vistas a prover uma interpretação mais apropriada de beta 0 matematicamente isso é equivalente a subtrair e somar o termo a vezes beta 1 da função da reta o que não altera o modelo de regressão visto que a e beta 1 são constantes reorganizando os termos beta 0 mais a beta 1 é uma constante que podemos denominar beta 0 tio que é o intercepto para x deslocado da constante a se desejássemos por exemplo interpretar o intercepto no valor médio da altura dos pais faríamos a constante a igual a média da altura dos pais calculando beta 0 tio encontramos também o valor aproximado de 1,73 beta 0 tio é então interpretado como o valor esperado da altura dos filhos quando a altura dos pais corresponde ao valor médio podemos efetuar o deslocamento da variável x utilizando a função lm em conjunto com a função i que executa a operação dentro dos parênteses antes que a função lm efetue a regressão verifique que o intercepto encontrado é o beta 0 tio que havíamos calculado importante notar que a inclinação da reta permanece a mesma por vezes é desejável alterarmos a unidade de medida da variável x suponha que na regressão da quantidade de votos recebidos em relação às receitas de campanha dos candidatos do DF em 2018 nós quiséssemos alterar a unidade das receitas para dólares americanos matematicamente isso equivale a multiplicarmos e dividirmos o termo beta 1x por um fator constante a reorganizando podemos considerar que a regressão ganha nova função da reta na qual a inclinação se refere a uma nova variável explanatória resultante da multiplicação de a por x que vamos chamar de z considerando que a cotação é de 1 dólar para 5 reais então 1 real equivale a 20 centavos de dólar como a unidade original das receitas está em reais o fator a deve ser igual a 0,20 para a conversão em dólares então calculando beta 1x encontramos aproximadamente 354,65 representando essa nova inclinação na figura verificamos que é bem mais acentuada neste caso no entanto o intercepto permanece o mesmo ao redimensionarmos o eixo z com o limite em 4 conseguimos uma visualização melhor da figura podemos efetuar a alteração da unidade da variável x utilizando a função lm em conjunto com a função i o intercepto é o mesmo e a inclinação cresceu consideravelmente como constatamos na figura podemos usar a função lm para deslocar a variável x e alterar sua unidade ao mesmo tempo no exemplo seguinte além de alterarmos a unidade das receitas para dólares americanos vamos aplicar em x um deslocamento equivalente ao valor médio de x efetuando as duas operações encontramos o intercepto de 940,6 que é o valor médio de y o que era de se esperar a inclinação é a mesma que encontramos quando mudamos a unidade da variável x para dólares americanos como foi dito anteriormente em geral não teremos acesso aos dados populacionais e apenas seremos capazes de estimar os parâmetros da função de regressão populacional a partir de uma amostra então os coeficientes beta chapéu são uma função dos dados amostrais e são denominados estimativas ou estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros beta populacionais um teorema denominado de Gauss-Markov enuncia que quando as premissas da regressão linear são atendidas um estimador de mínimos quadrados ordinários tem a propriedade de ser o melhor estimador linear não viesado ou não tendencioso do inglês são conhecidos como estimadores BLUE acrônimo de Best Linear Unbiased Estimator duas condições são desejadas para um estimador BLUE que seja não viesado e que sua variância seja tão pequena quanto possível não viesado significa dizer que o valor esperado do estimador é igual ao valor do parâmetro populacional a figura à esquerda ilustra o caso de um estimador beta chapéu não viesado cujo valor esperado é igual ao do parâmetro beta populacional estimado o estimador beta chapéu é uma variável aleatória e para cada nova amostra de y mantendo-se os valores de x fixos beta chapéu assume um valor diferente porém na média igual ao valor do parâmetro populacional na figura à direita o estimador beta chapéu apresenta estimativas bem próximas do parâmetro populacional contudo na média são diferentes do parâmetro populacional o que caracteriza um estimador viesado nesse caso o vies é dado pela diferença entre o valor esperado de beta chapéu e o parâmetro populacional a condição de variância pequena é denominada eficiência do estimador na figura temos dois estimadores não viesados beta chapéu e beta til ainda que as estimativas de beta chapéu estejam mais distantes do parâmetro populacional que as estimativas de beta til o estimador beta chapéu é preferível ao estimador beta til visto que tem menor variância em resumo podemos dizer que se um dado estimador teta chapéu for um estimador blue de um parâmetro populacional teta a estatística teta chapéu menos teta dividido pelo erro padrão apresenta as seguintes propriedades tem distribuição normal com média zero e desvio padrão um para grandes amostras tem distribuição t student para pequenas amostras onde o erro padrão é substituído por sua estimativa podem ser usadas para criar intervalos de confiança e podem ser usadas para testes de hipótese onde a hipótese h0 diz que a estimativa teta chapéu é igual ao parâmetro populacional e a hipótese alternativa h1 diz que são diferentes menor ou maior essas propriedades são decorrentes do teorema central do limite discutido na aula 6 e são utilizadas para verificar a significância dos coeficientes de regressão pela interpretação do teorema central do limite o conjunto das estimativas tomadas de todas as amostras possíveis com o mesmo tamanho n de uma dada população tem distribuição normal com média igual ao parâmetro populacional e desvio padrão denominado erro padrão aqui não faremos as demonstrações mas é possível mostrar por meio de desenvolvimento matemático rigoroso que as variâncias dos estimadores beta 0 chapéu e beta 1 chapéu são dadas pelas seguintes expressões onde sigma ao quadrado é a variância constante ou homocedástica do erro para um dado xi como em geral não temos os dados populacionais usamos o estimador de mínimos quadrados dessa variância a partir dos resíduos amostrais substituindo a variância do erro por seu estimador e tirando a raiz quadrada das variâncias de beta 0 chapéu e beta 1 chapéu encontramos os erros padrão dos estimadores beta 0 chapéu e beta 1 chapéu as distribuições amostrais são usadas para fazer inferências sobre os valores dos parâmetros populacionais mais à frente utilizaremos essas inferências para verificar se os coeficientes de regressão são estatisticamente diferentes de zero outro aspecto em que a inferência no modelo de regressão é importante diz respeito à predição de valores da variável dependente considerando-se a confiabilidade do resultado encontrado já sabemos que o modelo de regressão linear simples é composto por uma parte determinística ou esperada e outra aleatória atrelada a um erro que produz uma incerteza sobre o fenômeno investigado a aferição dessa incerteza consiste na determinação de intervalos de confiança a partir da reta de regressão no modelo de regressão intervalos de confiança podem ser definidos sob duas perspectivas a partir dos valores amostrais ajustados sobre a reta referentes aos valores fixos de x e as respectivas medições da amostra e a partir de valores esperados ou preditos para um dado x não utilizado na amostragem ou seja para o qual não existem medições prévias aqui também não nos ateremos às demonstrações matemáticas mas é razoável considerar que a precisão das estimativas de y para os valores de x onde existem medições amostrais é maior que para um valor de x em que não existam medições isso acontece porque o cálculo da variância em torno dos valores sobre a reta leva em conta a dependência desses valores em relação às observações usadas para desenvolver o modelo no primeiro caso o erro padrão em torno de um valor ajustado sobre a reta é dependente dessas observações e é utilizado para a determinação da banda de confiança no segundo caso o erro padrão independe dessas observações e é utilizado para a determinação da banda de predição diversos pacotes gráficos da linguagem R calculam as bandas de confiança e de predição para este curso foi desenvolvida com fins didáticos a função lm e c lm de linear model e c de intervalo de confiança o primeiro parâmetro é a variável independente x o segundo a variável dependente y e o terceiro é um valor de x para o qual se deseja estimar y verifique que neste caso o valor de x escolhido possui medições amostrais e a função lmc utiliza a banda de confiança para fazer a predição então para x igual a 4 o valor esperado de y é de 4,90 podendo variar de 4,75 a 5,06 quando o valor de x escolhido não possui medições amostrais a função lmc utiliza a banda de predição para x igual a 5 por exemplo o valor esperado de y é de 5,75 podendo variar de 4,73 a 6,78 por fim é importante observar que as amplitudes dos intervalos de confiança e de predição crescem na medida em que os valores de x se afastam dos valores centrais tornando-se menos precisos aqui também a variância do erro é substituída na prática por sua estimativa agora que sabemos mensurar a incerteza associada ao modelo de regressão precisamos verificar a qualidade do modelo ou seja precisamos nos certificar de que sejam atendidas as premissas sobre as quais o modelo de regressão foi concebido como o que fazemos em geral é tão somente estimar os parâmetros do modelo a partir de uma amostra o processo de verificação da qualidade deve ser efetuado sobre os resíduos amostrais o que é denominado análise residual a análise dos resíduos pode fornecer evidências sobre eventuais violações dos pressupostos de independência normalidade valor esperado e homosedasticidade dos resíduos por exemplo gráficos de resíduos são bastante úteis na análise dos pressupostos da regressão linear à esquerda temos o gráfico de dispersão da quantidade de votos em função das receitas de campanha e a respectiva reta de regressão num primeiro olhar a reta parece ser um bom modelo para o conjunto de dados mas é o gráfico à direita dos resíduos em função da variável independente que nos provê condições de avaliar o cumprimento das premissas por inspeção visual verificamos que os resíduos se distribuem em torno do valor central zero de forma equilibrada e aleatória o que sugere variância constante e distribuição normal isso nos leva a concluir que as premissas são atendidas e que o modelo se ajusta bem aos dados coletados podemos visualizar também os resíduos normalizados ou padronizados ou seja divididos pelo respectivo desvio padrão por esse gráfico podemos verificar a normalidade dos resíduos o que se constata quando aproximadamente 95% dos resíduos padronizados estiverem no intervalo menos 2 a mais 2 os resíduos que estiverem fora desse intervalo podem indicar a presença de outlier ou seja uma observação que não é típica do resto dos dados o descarte de outliers deve levar em conta a natureza dos dados e o contexto em que foram obtidos algumas vezes os outliers fornecem informações sobre circunstâncias não usuais e não devem ser descartados automaticamente o histograma dos resíduos também é útil para a verificação da normalidade e ainda podemos efetuar testes como o de Shapiro-Wilk neste caso ambos confirmam a distribuição normal dos resíduos neste segundo exemplo a reta de regressão pode parecer um modelo ajustado ao conjunto de dados contudo um olhar atento ao gráfico dos resíduos revela que existe um padrão senoidal o que fere as premissas de normalidade e independência dos resíduos isso significa que os resíduos carregam informação que explica a variação da variável dependente e essa informação deveria ser incluída no modelo como uma variável explanatória no terceiro exemplo a reta de regressão parece estar ainda mais bem ajustada ao conjunto de dados mas o gráfico dos resíduos mostra que a variância cresce na medida em que x cresce o que fere a premissa da homosedasticidade voltaremos a explorar as técnicas de análise residual quando estudarmos o modelo de regressão linear com múltiplas variáveis explanatórias o último tópico conceitual desta aula diz respeito ao coeficiente de determinação também chamado de R2 ou R² de forma geral o coeficiente de determinação representa a quantidade de variabilidade nos dados explicada pelo modelo de regressão tomemos como exemplo a base das alturas de pais e filhos se desconsiderarmos a dependência que a altura dos filhos tem da altura dos pais e basearmos nossas estimativas apenas nos valores de y então como sabemos o valor central que minimiza os erros quadráticos é a média de y apenas como referência vamos considerar a observação destacada no ponto em vermelho a variação desse ponto em relação ao valor médio ou esperado é dada pela distância do ponto ao valor médio que vamos chamar de Vt ou variação total referente a essa observação considerando agora a influência de x sobre y temos como valor esperado os pontos sobre a reta de regressão então a estimativa sobre a reta dessa observação em vermelho representa uma parte da variação total em relação a y médio que aqui vamos chamar de VRR ou variação explicada pela reta de regressão já sabemos que a diferença entre o valor estimado e o valor observado é definida como erro ou resíduo no caso de dados amostrais o que corresponde a parte da variação total não explicada pela reta de regressão e que denominamos VRE ou variação residual logo a variação total é explicada em parte pela reta de regressão e em parte pelo erro associado ao modelo e o coeficiente de determinação é a relação entre a variabilidade dos dados explicada pelo modelo e a variação total sendo portanto um valor entre 0 e 1 considerando todas as observações do conjunto a variação total é dada pela soma das distâncias de cada observação em relação ao ponto médio de y elevadas ao quadrado a variação explicada pela reta de regressão é a soma das distâncias entre os valores ajustados sobre a reta de cada observação e o ponto médio elevadas ao quadrado e a variação residual é a soma dos resíduos ao quadrado todos os termos dos somatórios são elevados ao quadrado de forma que as variações positivas e negativas não se anulem se calcularmos o valor de r2 para os dados dos pais e filhos encontramos aproximadamente 0,205 o que significa dizer que 20,5% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo de regressão é possível mostrar matematicamente que r quadrado é igual ao coeficiente de correlação de Pearson ao quadrado mas é importante entendermos que os conceitos de r2 e o do coeficiente de correlação de Pearson são diferentes e explicam fenômenos distintos o coeficiente de correlação de Pearson é a medida da associação linear entre duas variáveis e r quadrado e r quadrado é a medida da variabilidade nos dados explicada pelo modelo de regressão embora um valor de r2 acima de 0,5 seja desejável pois implicaria dizer que o modelo é capaz de explicar a variação da variável dependente mais do que o componente de erro é importante termos em mente que a simples observação de r2 não é condição suficiente para se afirmar o quanto um modelo de regressão é bom ou ruim por exemplo a figura mostra quatro situações o caso A é o que se poderia esperar de uma regressão linear o caso B mais se aproxima a uma função quadrática o caso C consiste em uma linha predominantemente sem variação com um único outlier e o caso D apresenta todos os seus dados em um único X exceto por um ponto mais alto em outro X muito distante olhando essas quatro situações é intuitivo considerar que o modelo de regressão é muito mais adequado ao caso A contudo os coeficientes de regressão e o R quadrado são praticamente idênticos em todos os casos o que ilustra que o indicador R2 não mede apropriadamente a adequação do modelo outro cuidado com o uso do indicador R quadrado se refere ao fato de que quanto mais termos adicionarmos ao modelo maior é o R quadrado o que não implica necessariamente a melhora do modelo observaremos esse efeito mais à frente neste curso quando estudarmos a regressão linear com múltiplos preditores por hora é suficiente conhecermos o indicador R quadrado ajustado que é uma medida corrigida para modelos lineares nessa versão modificada o R quadrado ajustado aumenta somente se a adição de um novo preditor melhorar o modelo mais do que seria esperado pelo acaso e diminui quando o preditor melhora o modelo menos do que o esperado pelo acaso por fim podemos usar as funções summary e lm em conjunto para analisar os resultados do modelo de regressão voltando voltando ao exemplo das notas finais de métodos inferenciais em função das horas de estudos semanais e passando o retorno da função lm como parâmetro da função summary obtemos inicialmente os quartis dos resíduos do modelo de regressão e em seguida as informações dos respectivos coeficientes como vimos os coeficientes beta são os melhores estimadores lineares não-viesados ou estimadores blue o que significa que tem distribuição t de student e podem ser testados considerando que a função lm está originalmente configurada para nível de confiança de 95% rejeitamos h0 quando a probabilidade da estatística t for menor que 5% em outras palavras se o p-valor for menor do que 0,05 então a estimativa do coeficiente é estatisticamente diferente de 0 neste caso ambos os coeficientes são significativos ou estatisticamente diferentes de 0 mais uma vez interpretando os coeficientes temos que o intercepto é o valor esperado da nota final quando as horas de estudo semanais são iguais a 0 então o aluno que não estuda durante a semana tira em média 1,5 na nota final o coeficiente da variável horas significa que para cada hora adicional de estudo durante a semana a nota final aumenta em média 0,85 os resultados ainda apresentam o r quadrado e o r quadrado ajustado olhando para o indicador ajustado podemos dizer que 93,49% da variabilidade dos dados é explicada pelo modelo de regressão como o modelo tem apenas uma variável explanatória podemos dizer que a variação da quantidade de horas de estudo semanais explica 93,49% da variação da nota final nesta aula vimos o conceito da covariância e da correlação linear e o modelo de regressão linear simples aprendemos que os coeficientes de regressão estimados pelo algoritmo dos mínimos quadrados ordinários são as melhores estimativas lineares não viesadas e aquelas que minimizam o erro associado ao modelo vimos também como interpretar os coeficientes de regressão e como o erro gaussiano adicionado ao modelo estabelece as premissas de qualidade por fim estudamos os fatores de incerteza associados à predição de valores e o conceito do coeficiente de determinação espero que tenham gostado e até a próxima aula e até a próxima aula